Antes de começar o vídeo, eu queria avisar você que ainda não se inscreveu no workshop Receber em Mesa Posta pra fazer a sua inscrição. É um workshop 100% online e 100% gratuito e eu tô te esperando. Um beijo e bora conferir o vídeo! Olá! Oi, que ótimo! Seja bem-vinda, amiga! Oi, gente, tudo bem? Bem, mais um vídeo da série Juno Seu AP, hoje aqui na casa de um casal super especial da Verusca e do Bernardo, os mais conhecidos pra mim, pro Lucas, como o Veio Ross porque você vai ver o marido dessa pessoa, é uma pessoa forte. Tem uma razão! Tem uma razão! E hoje eu tô muito feliz de estar aqui na casa deles, o apartamento deles é muito lindo eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão se inspirar bastante então agora, bora conferir todos os detalhes. Mas antes disso, Veio me conta assim, a ideia, o conceito e tudo mais. Então, na verdade, quando a gente começou a olhar apartamentos, a gente tinha mais ou menos assim, na cabeça que a gente queria um apartamento de três quartos, né, queria uma coisa mais, que fosse definitiva pra ter filhos e tal. E aí, quando a gente chegou nesse apartamento, que a gente viu esse apartamento, é engraçado que é quase como vestido de noiva, né, assim, quando você experimenta que você sabe, nossa, é esse aqui mesmo, tipo... Daqui aquela situação boa, né? Exatamente, tinha um espaço bom, uma varanda que vocês vão ver que é a menina dos olhos do Bernardo, que ele queria muito ter um espaço pra receber, usar amigos e tal. E tinha vantagem que era um apartamento que já tinha alguns armários. Então, foi ótimo, porque a gente conseguiu aproveitar grande parte dos armários, dos banheiros, já tinha bolsa, já tinha espelho. Então, deu uma aliviada boa também nesses gastos. E me conta da decoração, assim, quando você foi pensar nos detalhes e tal, teve algum estilo, algo assim que você procurou seguir ou não? Eu até brinco que se o apartamento fosse só do Bernardo, ele seria branco, preto e cinza. Então, assim, inicialmente essa era a paleta de cores do apartamento, era tipo um consultório médico, praticamente. E aí, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo, tipo, assim, não, vamos colocar um toquezinho de cor e tal. Que você gosta bastante, né? Então, vocês vão ver que é um apartamento relativamente neutro, mas tem algumas coisinhas de, né, uns toques de cor, né, uma coisa mais moderna. Vocês vão ver que a gente não tem tantos adornos, que eu acho que facilita até na limpeza, mas é uma coisa mais nossa mesmo, assim, também. E acho que é isso. Então tá, então agora, bora conferir. Aqui tá a porta de entrada, né? A porta de entrada só tem uma, não tem a porta de cozinha. Ah, tá. Essa é a porta oficial. É, principal mesmo. E aí, na hora que a gente entra, a gente tem uma visão da sala como um todo, assim. Isso. Eu até considero essa sala espaçosa, em relação aos outros apartamentos que a gente viu, né? Então, gente, aqui a gente tem o sofá, né, que a gente escolheu a paleta cinza, um tom mais neutro. Como eu disse antes, a sala, ela é espaçosa, então a gente teve até um pouco de dificuldade de achar o sofá, porque ele é grande, ele tem 3,30, mas a gente quis realmente esse tom mais neutro e a gente complementou com as almofadinhas... Pra dar um pouco de coco. É, as almofadinhas coloridas. E ele é retrátil? É. Ele é tanto, todos os módulos, tanto esse, que ele fica até no mesmo tamanho desse outro, e esse outro que já é estendido, ele vai até aí o final do tapete. Então, ele fica quase que uma cama mesmo. Uma cama, né? Pra morar aqui, pra dormir. E aí, aqui tem essa parede linda, super bonita, né? Aqui no apartamento, é legal falar também que nem todo apartamento é perfeito, sabe, gente? As nossas paredes aqui, elas são todas desniveladas. Então, elas tinham esse problema, tipo, de estrutural mesmo, de obra, e que incomodava muito a gente, porque principalmente, né, à noite quando batia a iluminação, a gente via que a parede tinha as falhinhas. E aí, a gente teve a ideia, falou, não, vamos fazer um painel de quadros, em vez de colocar uma peção única, colocar várias. Então, a gente fez, né, esse painel, com esses quadros, a gente escolheu e tal. E que deram um toque, assim, bem de modernidade, né, e cor. Exato. Então, e a mesma coisa da parede contrária, que dá pra ver que tem um pouquinho de falha também, mas a gente aplicou um papel de parede pra dar uma disfarçada. Aham. Ele é quase, ele é um beijinho quase que do mesmo tom da parede também, mas a gente achou que deu uma suavizada. Nessas falhas. Uma fica a dica e uma alternativa, né, pra quem tiver aí passando por essa mesma situação. Exato. É, porque não valia a pena, né, tipo, passar a massa, fazer tudo de novo. A gente até procurou alternativas, tipo, ah, de fazer um drywall, sabe, e tal. E em termos de custos também. Então, a gente achou que isso resolveu. Entendi. É uma porta pivotante, ela segue o painel da sala e no projeto, os arquitetores que elas perguntaram, chegaram a perguntar, tipo, ah, vocês querem uma porta pra dividir os ambientes? Eu falei, ah, não, não precisa. A princípio, assim... Aqui não tinha nenhuma porta. Não tinha. Aí eu falei, não, não precisa. E elas colocaram no projeto e hoje a gente, tipo, vê como que faz diferença. E as pessoas me falam, principalmente, depois quando você tem filho, a importância de ter uma porta pra isolar, né, o barulho e tal. E pra receber também, né. Também, é. E ela segue com... Isso é uma laca, né. É. É uma laca branca. Que é a mesma do painel. Que é a mesma do painel. Na frente da TV, né. Isso. Segue o painel. E aqui a gente tem dois gavetões que a gente guarda. Ah, bobagem, né. Tipo, controle. Coisas de TV. É, as coisas, né, os DVDs e tal. É... A gente fez esse nicho. Aí, como eu disse, é um adorno ao outro com uma corzinha pra gente... Pra dar um toque mesmo. E aí aqui tem a mesa de centro, né. Isso, é uma mesinha de centro. É uma mesa de centro de laca preta. E no início a gente teve alguns problemas. Mas ela começou a manchar, a arranhar muito fácil e tal. Então a gente decidiu colocar o vidro pra proteger um pouquinho mais. E acabou que a gente entrou, foi direto pro sofá e esqueceu de mostrar esse cantinho da poltrona, né. Aí que a gente pôs uma poltrona de apoio, né. É... A gente até queria uma poltrona maior, né. Tipo, aquelas cheias, assim. Mas aqui o espaço a gente achou que ia ficar um pouco limitado. Então a gente acaba comprando essa poltrona também neutra. E uma mesinha de apoio também. Que a gente põe, né, que tem uma florzinha. Que também é artificial, porque a gente não consegue manter. E uma caixinha que foi até de recordação, de lúdime, da viagem que a gente fez. Que é o que eu gosto também, de trazer esses adornos... Como história. Exatamente. Como história, né, de lugares que a gente visitou, enfim. Pra compor, assim. E sabe o que eu acho legal agora, falando dessa mesinha de centro também? Que essa é uma mesinha de centro que é estilo daquela de bandeja. Exato. Ela até vira uma bandeja, né. Ah, ela solta. Você pode soltar e ela realmente vira uma bandeja. Você pode, né, utilizar dessa forma também. Que às vezes as pessoas observam esse tipo de produto numa loja à venda. E aí elas pensam, ah, tipo, pra que eu vou usar isso? Pode ser uma linda mesa de centro. Exatamente. Funciona super bem e vai ter mais de uma utilidade. E pra finalizar a sala tem um tapetão, né. Que dá todo esse aconchego, né. Exatamente. O tapete, a gente teve basicamente a mesma dificuldade do sofá. De encontrar um tapete com um tamanho bom. E é na mesma linha, né. Tem um cinza com um estradinho pra compor com o sofá e com o resto da decoração. Então agora a gente já viu a sala toda. E a gente vai continuar aqui com o restante do painel. Porque o painel faz uma virada aqui na quina da parede, né. Isso. Aí aqui o painel continua. Aqui a gente tem uma cristaleira. Essa parte todo mundo adora, né. É, gente. Que foi uma parte desenhada pra cristaleira. Que, assim, de fora nem parece que é uma cristaleira, né. Exato. É. Parece que é um pedaço do painel. Às vezes parece que é até, sei lá, um dente da parede. Uma griga. Uma griga mesmo, né. Aham. Que é o resto de... Das coisinhas de receber. Coisa que você usa nesse sentido, né. Exato. A gente tem duas luminárias aqui que a gente colocou embutida, né. Que à noite dá um efeito legal também. Dá mesmo. Aqui a mesa, da mesma forma. É uma mesa junto com o painel ali, né. Na metade. Que também foi o mesmo profissional de marcenaria que fez. Com o espelho. Essa mesa é de quatro lugares, né. Essa mesa também é de quatro lugares. A princípio, quando as arquitetas mostraram o projeto com essa mesa de quatro lugares. Eu meio que dei uma sofridinha. Porque eu achava que comportaria mais. E aí a gente viu que o espaço, o fluxo de pessoas poderia ficar comprometido se a gente tivesse uma mesa maior. Sim. No entanto, como vocês vão ver, a gente tem a mesa da varanda ainda. A gente achou, tipo, ah, então ok. Dá pra essa mesa ficar quando a gente for receber só um casal. Ou, né, a nossa pro dia a dia mesmo. E dos amigos que, eventualmente, eles ficam na varanda mesmo. Então, e o lustre, né. A gente pôs um lustre moderninho, um lustre preto também. Pra dar uma quebrada. É uma florzinha. É, a florzinha. Que são os raminhos, que também é artificial, tá, gente. Aí aqui a gente pôs um arranjo mais baixo. Porque como o lustre é um, né, meio que um pendente. Então, pra não brigar na altura. A gente pôs um arranjo mais rasteiro. A gente acabou comprando essa poltrona. É, meio que, né, uma cadeira poltrona. E, porque dá um espaço legal, né. Não fica apertadinho nem nada. Então, agora a gente abre e cumpriu todos os detalhes da sala. E a gente vai pra varanda, que eu tenho certeza que vocês vão amar as ideias. Então, esse cantinho ficou mais ou menos como se fosse um buffet de apoio, né. A ideia era mais ou menos essa. Mas esse mal especificamente, ele tem um objetivo maior. A gente colocou, não sei se vocês repararam, a gente colocou um ar-condicionado na sala. Por quê? Porque o nosso apartamento, ele bate o sol da tarde. Então, ele fica muito quente à tarde, né. E ao final do dia, porque recebeu o sol. E o Bernardo falou, não, eu quero um ar-condicionado na sala, de qualquer jeito e tal. E aqui no prédio, a gente tem, né, na condição de condomínio, a gente não pode colocar a caixa condensadora pra fora. Ah, sim. Ela não pode ficar aparente. Então, a gente tinha esse problema, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aham. Então, a gente teve a ideia, a gente fez esse modo recado, que é onde ele comporta a caixa condensadora do ar-condicionado. Então, o que é que normalmente a gente faz? Quando a gente tá na sala, a gente liga, fecha todas as portas, inclusive essa, abre a da varanda e o ar quente é liberado aqui. Então, ele serve pra disfarçar isso aí. Então, essa alternativa é incrível, né, porque essa situação acontece na casa de muita gente. Muitos prédios, a convenção de condomínio não pode colocar e, assim, deixar a caixa do ar-condicionado, sei lá, jogado na casa, é esteticamente bonito, né? É, sei lá, de estoa, né? Então, o legal é achar essas alternativas. Eu, inclusive, peguei essa ideia de uma outra amiga que tinha o mesmo problema e ela fez, mais ou menos assim, um móvel que escondia a caixa de condensador. E aqui, aí, tem uma outra porta, que aqui tem mais algumas taças, algumas coisas de casa que a gente comporta aqui. Então, aqui, bem que funciona como um buffet mesmo, né? Aqui a gente fez com a bandeja de bar, né, com umas taças, uma decoraçãozinha, um cantinho do café também, que a gente deixa aqui. E uma TV, porque a gente chegou a cogitar, ah, põe ou não põe uma TV na varanda, até por causa da luminosidade, bateu o sol e tal. E a gente tem que, pô, afinal de contas, a varanda é pra receber os amigos, é onde o B chama os amigos pra ver UFC, pra ver jogo e tal. Então, aí aqui nós temos a mesa. Isso, foi a mesa que eu falei, que como a gente tem uma mesa de quatro lugares na sala, né, na sala principal, a gente conseguiu aqui aproveitar bem. Colocar uma mesa maior, se não me engano, essa aqui tem R$2,80. Então, a gente consegue comportar oito pessoas, né? Confortável. Exato, confortável. Você sabe melhor do que ninguém, às vezes a gente até pega as da sala quando tem mais gente e elas conseguem encaixar aqui também. Cabe muita gente aqui, gente. Quando tem dez pessoas, doze pessoas, então cabe. Eu acho que a circulação fica comprometida, fica legal. E essa mesa é de madeira, Vê? Ela é uma madeira de demolição. Eu lembro que na época foi muito engraçado, porque eu chorei muito no preço dessa mesa com o meu marceneiro, que ele tinha me dado um preço meio salgado. Eu falei, não, tá louco, tá muito caro. Aí ele falou assim, não, porque eu compro o tampo da madeira e faço uma mesa. Ele falou assim, o que eu posso fazer pra diminuir o custo é fazer ela pegar três pedaços e meio que emendar. Eu falei, pra mim não tem problema nenhum, porque eu acho que dá justamente essa característica mais rústica mesmo. Então não faz diferença pra mim, eu acho que a ideia justamente é essa. Aí aqui a gente, em cima da mesa, tem um lustre, né, com briso. E aí seguindo a linha da sala, a gente deixou um lustre preto também. E aí aqui é isso. Aí aqui tem um quadro, gente, cheio de personalidade. Bom, pra quem não sabe, a Ju comentou, né, o meu marido é pinto, ele é Ross, ele ama Friends. Então esse pôster a gente ganhou de presente e a gente emoldurou e a gente achou que não teria outro lugar que não fosse aqui na varanda. Ah, isso também combina com as cores da varanda também, né? Exato, é, porque a gente tem a cervejeira vermelha e tal, a cafeteira também é vermelha. Então a gente achou que ia dar um toquezinho. Então aqui a gente tem esse móvel com a churrasqueira. Isso. Aqui também, essa coluna, ela já existia, né, na planta original. Essa parte aqui. E ela foi meio que já desenhada caso o proprietário quisesse colocar uma churrasqueira, né? Então, é isso. Aqui a gente revestiu com um porcelanato que imita o marmo introvertino. A gente pôs essa churrasqueira, é uma churrasqueira elétrica. Então quando o B recebe os amigos e tal, a gente faz a carninha, a noite de hambúrguer que teve aqui em casa, que a Ju mostrou outro dia. E a gente conseguiu também colocar uns armários de apoio. Então a gente ainda consegue ter uns gavetões que, né, eu consigo colocar mais algumas coisas. Coisas que você pode usar com a churrasqueira. Exatamente, dá pra pra churrasqueira. Aí aqui tem a cervejeira. Que eu acho que era o item, tipo, top 1 da minha lista de casamento. E tem a bancada, né? Tem uma bancada, tem uma pia de apoio, né? Por causa das churrasqueiras, né? Se precisar lavar, fazer alguma coisa e tal. Você aproveitou também que fez um armário aqui, né, gente? Que é preto, que é super bonito. E tem duas prateleiras que a gente pôs umas plantinhas, uns adorninhos. Umas garras de bebida. É, garras de bebida e tal. E aqui eu acho que é interessante falar também a porta. Ah, são duas entradas pra varanda. E aqui, a princípio, a gente pensou se fechava, se não fechava, né? Porque vocês vão ver que a nossa cozinha, ela mente um corredor integrado com a área de serviço. E a gente pensava, ah, mas e ficaria de serviço e tal. E no final, até falaram, não, deixa porque a circulação aqui é óssea, vocês vão estar perto da cozinha e tal. E a gente acha que super facilita, né? Já estar perto, já atrás. Não é algo, tipo assim, que você se arrependeu, né? Não, pelo contrário. Achei ótimo de ter mantido. E aí, nessa porta aqui, que a gente pôs ele jateado. Porque aí, se quiser ficar mais reservado, independente, aí fica. Então, a gente vai entrar por aqui, então. E aí, depois a gente sai do outro lado. Então, aí como eu disse, gente, a minha cozinha, ela é meio que um corredor, né? Que é já a cozinha integrada com a área de serviço. Então, aqui na área, a gente tem a bancada, né? Isso. Aqui é legal falar também, eu modifiquei essa pia também. Porque era aquele tanque normal, né? De cerâmica. E aí, como era um ambiente integrado, a gente achou legal que acompanhasse a mesma pedra da cozinha. Então, a gente acabou trocando, após essa pedra, esse tanque de inox. Aqui fica a nossa lava seca. Na verdade, essa nem é lava seca. É só lava. E o nosso cesto. Aqui tem armários, né? Isso. Pra organizar as coisas de cozinha. Fica os nossos produtinhos de limpeza, né? De lavagem. E aqui, a nossa dispensa. Tem o outro armarião aqui, né? Que fica a nossa dispensa. E aí, tem esse detalhe aqui, né? Isso. Verdade. A gente colocou esses cobalgosos aqui, acho que é isso mesmo que chama, em amarelo, pra dar um toquezinho de cor. E acaba dividindo um pouco o ambiente, né? Dando aquela quebrada de onde que tá cada coisa, né? Exato. Dá um charmezinho. Aí, como você sabe, não é uma cozinha gigante, mas pra gente comporta. A nossa rotina, a gente não faz comida, né? A gente não almoça em casa. Então, pra gente, é o suficiente. É tranquilo, né? Um fogão de quatro bocas. A gente tem um forno. Ela tem um cooktop, né? Com o forno embaixo de embutir. Isso. Tem essa, eu acho que é legal mostrar, né? Ver que você botou essa... Isso. Esse revestimento, se não me engano, ele chamou Pazvon. E aqui é legal também falar que a gente pôs ele, a gente aplicou ele por cima da cerâmica já existente. Pra ficar mais fácil. É. Porque aí não precisou quebrar nem nada, a gente aplicou por cima mesmo. A gente pôs essa barra, né? De apoio, que aí a gente coloca os temperinhos, os rolinhos, as coisas que a gente usa no dia a dia. Acaba que também dá uma decorada mais temática de cozinha. Exato. Aí aqui tem a bancada, né, Vê? Isso. Inicialmente, ela até foi projetada pra ser uma bancada de apoio, né? Pra ter umas banquetinhas aqui de lanche, pra fazer um lanche e tal. Mas é uma coisa que a gente não usa. Definitivamente a gente não usa, a gente não faz comida aqui. E a gente normalmente não come na cozinha também. Então acabou meio que virando um espaço perdido que a gente quer até futuramente completar com o armário. Porque eu acho que aproveita esse espaço que acabou ficando inutilizado por enquanto, né? O que a gente complementou aqui na cozinha de armário foram esses aqui de cima, né? Esse basculante aqui de cima. Que aí a gente põe algumas louças. As louças, né, de visita. As louças que a gente não recebe todo dia. Elas ficam aqui. Aí a gente fez ele com a porta no vidrinho amarelo, que acompanha a divisória, pra dar um pouquinho de cor. Aqui tá a geladeira. A geladeira, a gente deixa um calendáriozinho aqui. Ai, gente, olha que legal isso. Vê o super organizado faz um calendário com as atividades domésticas dos dias do mês. Ele é um imãzinho, né? E ele é com aquelas canetinhas. Então a gente consegue apagar. E aí eu ponho aqui pro B lembrar qual que é o dia da faxina, qual o dia que ele tem que botar a roupa pra lavar. Isso mesmo, gente. Aqui o marido trabalha efetivamente no negócio. Então aí aqui agora, gente, olha aqui. A gente deu a volta na cozinha e a gente saiu na sala. Que vocês já conferiram. E agora a gente vai lá dentro ver os quartos e tudo mais. Agora a gente vai pra parte íntima, né? Do AP, Vey Ross. E a gente vai agora no conhecer os quartos. Tá, são três quartos aqui, né? E aí a gente quis aproveitar um deles pra fazer... Não posso nem chamar de quarto do escritório. Esse quarto aqui tem um outro nome. A gente fala de... É o Game Room, basicamente. Porque meu marido hiberna aqui dentro. Então o quarto foi projetado mesmo pra receber o computador do B, né? Então a gente fez... Tipo assim, o computador tem que ter um lugar... É, ele foi pensado pra isso. Então a gente fez uns armários, né? De apoio pra gente guardar livro e tal. E a gente quis fazer também uma cama de apoio, né? Quando receber alguém, vier dormir... Eu tenho um irmão pequeno que ele sempre tá aqui também. Então esse é o quarto oficial dele também. E aí tem um papel de parede azul também. Super bonito, super bonito. Aqui também é legal de falar, Niga, que essa cama também foi um projeto da marcenaria. É. E ela tem esse vãozinho aqui que acompanha... Que dá pra gente colocar uns adornos. Coloca caras. É, mas é legal mostrar também aqui, senão a gente vai ter que tirar tudo. Mas ela tem um tampo aqui que ele abre, esse tampo abre. E tem como a gente guardar coisas aqui dentro. E o lustre lindo? Isso. O lustre é um lustre de spot, né? Desses spotzinhos. Então dá um ar meio industrial, assim... Moderninho. É, meio que um escritório mais moderninho. Então a gente acha super bacana. Estamos saindo do escritório, o game room. A gente vai pro segundo quarto. Isso. Bom, esse segundo quarto é o famoso quarto neutro, né? É aquele quarto que você não quer mexer muito, não quer gastar muito. Porque você sabe que daqui a alguns anos ele vai ser o quarto projetado pro bebê, né? Pro neném. Então, a princípio, ele não tinha nada. Ele tinha só água da roupa e não tinha nada. E eu ficava um pouco incomodada. Porque eu falava assim como eu falei, poxa, a gente fez uma decoração tão bacana no resto da casa. E eu achava que esse quarto ficava meio que sem identidade mesmo, assim. Embora a gente não quisesse gastar, mas ele ficava meio que sem nada. Então, veio a ideia. A gente pegou a cama de solteiro do B, trouxe pra cá. Então, a gente fica com mais uma cama, né? Se eventualmente a gente receber alguém e tal. E aí, depois eu tive a ideia. Eu vi esse adesivo e falei, ah, vamos colocar um adesivo? Porque, no final das contas, eu pensei, quando vier o bebê, a gente provavelmente vai colocar um papel de parede. Então, vai fazer um projeto, né? Vai mexer de qualquer forma. Então, eu achei legal. A gente pôs esse adesivo de uma pambolundi, um capideiro. Que aqui é o guarda-roupa do B. Vocês vão ver, no meu quarto, o guarda-roupa é pequenininho. Então, a gente teve que dividir. Não teve como botar tudo lá. Então, aqui fica sendo o guarda-roupa dele. E ele gosta do capideiro, né? Tipo, chega do trabalho, deixa as coisas aqui. Então, a gente sai do quarto, que é a V, né? O quarto, assim, que é do futuro baby. A gente vai pro banheiro social, né? No banheiro social, a gente não mexeu muito também. Porque, como eu disse, o apartamento já tava pronto. Já tinha espelho, já tinha bolsa, já tinha muita coisa. Eu não queria nenhuma quebradeira. Mas também queria dar uma carinha mais nossa, né? Então, uso uma adorninha, uma bandeja e tal. E aqui a gente colocou esses dois nichos. E que é bacana dizer também, que eu tava com medo de furar essa parede. E por causa da encanação, né? Então, aqui, eles foram pregados com aquela fita 3M mesmo. Até hoje eles não caíram. Eles estão firmes e fortes aqui. E pus duas florzinhas. Yes! Agora a hora do quarto do casal. Isso. Então, vamos lá. Tem um mini corredorzinho. Tem um banheiro aqui, né? Que é bem parecido com o outro. Como eu disse, não tem... A gente não mexeu, né? Já tinha o box, já tinha o espelho. Então, a gente não quis fazer grandes modificações. Aí, a gente entrando aqui, tem o banquinho, né? Isso. Tem um banquinho que ele é usado como um apoio mesmo, né? Eu chego, deixo minha bolsa, deixo meu casaco. Então, ele fica meio como um apoiozinho. Às vezes também tá, por exemplo, trocando de roupa, aí... Isso. É. Aí, aqui é o meu guarda-roupa. Como eu disse no outro quarto, não tem como. Então, teve que ficar segregado. É um guarda-roupa de duas portas. Então, coube só as minhas coisas aqui. E a gente colocou duas... Duas comodazinhas, né? Elas são diferentes. A minha é redondinha. Até por causa do limitador do espaço, que o corredor é um pouco menor. Tem o espelhão, né? Exato. Aí, o que é legal falar, quando a gente comprou o apartamento, já tinha um painel de madeira. Ah. É, que era até essa madeira que acompanhava a madeira do armário. Aham. E aí, eu só perguntei pro... O próprio marceneiro fez isso pra gente. Falei, olha, quanto que fica aí pra revestir só esse painel? Aham. Então, foi ótimo, porque a gente já tinha a madeira de trás. Então, ele só revestiu com esse acolchoado. E se acompletou com espelho. Completaram com espelho. E um lustre de pendente ali, né? Que auxilia na leitura, que ajuda bastante. Acho que é uma das coisas, assim, mais sacadas do apartamento. Tinha essa questão dos guarda-roupas, né? Que a gente sabia que ia ter que dividir e tal. E as arquitetas conseguiram aproveitar muito bem esse espacinho que fica entre o banheiro, e o quarto. Então, elas projetaram esses armários que hoje, né? Assim, eu não consegui imaginar sem eles. Porque eles dão um apoio. Vocês verem, ele não tem uma profundidade muito grande. Mas é suficiente pra guardar bolsa, sapato, bota. As coisas que a gente não usa tanto. Tem uma parte de rouparia que fica aqui. E elas conseguiram fazer aqueles gavetões. Então, foi ótimo. Porque a gente aproveitou. Ele fica com o painel da TV, mas ainda tem esses armários que auxiliam a gente. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer, junto comigo, a casa da Ave e do Ross. O Ross, vem cá. Quero te agradecer, pessoalmente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado também. Gente, ele não é a cara do Ross, verdadeiro. Ele é a cara. Ele é um xerox. Por isso que a casa dele é toda Friends. Mas, obrigada, viu, gente? Imagina. Espero que tenha ajudado as leitoras com ideias, né? Algumas coisas funcionais. A gente sabe que cada casa é de um jeito, tem uma personalidade. Mas, espero que vocês gostem, viu? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Não esqueça de curtir. Compartilha também com seus amigos nas suas redes sociais. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.